Cerca de 45 policiais estão cumprindo os mandatos de prisão em Andradas e na cidade de Caldas. Até na manhã de sexta-feira tinham sido localizadas nove armas de fogo. A expectativa era de novas apreensões. A novidade foi que a operação contou com o apoio de um cão farejador. Aqui em Andradas e Caldas está acontecendo neste momento uma operação conjunto entre o GES Dona do Batalhão, a Ciamat e a Ciamesp, de Poste Caldas. A Ciamat é a Companhia de Meio Ambiente e Trânsito e a Ciamesp é a Companhia de Missões Especiais. O foco era verificar mandatos de busca e apreensão na zona rural, tanto de Andradas quanto de Caldas. Até o momento a gente está com nove armas de fogo apreendidas, várias munições e a operação ainda está em prosseguimento. A gente conta com o apoio também de um cão, um cão farejador, que rastreia armamento e drogas. Nesta sexta-feira, o trabalho dos policiais foi direcionado à zona rural. Nos últimos dias, ocorreu registro de diversos crimes nas propriedades de Andradas. De acordo com o tenente Luciano, outra operação como esta deve acontecer em breve na área urbana. A incidência de crime na zona rural está muito grande, tanto de crime contra patrimônio, quanto também caça, crime ambiental. Então o foco na zona rural dessa vez foi para tentar inibir esse tipo de ação delituosa. É muito importante. Esses mandados, na maioria das vezes, foram conseguidos através de informação anônima dos moradores locais. E isso é de suma importância para a gente tentar inibir um pouco das ações delituosas. A primeira fase foi na zona rural e agora, durante o dia, hoje ainda, irá acontecer na zona urbana. E tem previsão de ter mais operações com o apoio dessas unidades aqui na cidade de Andradas, inclusive. E tem previsão de ter mais operações com o apoio da cidade de Andradas, inclusive.